Tânia Trilha deixa a Secretaria de Saúde O anúncio foi feito na noite de ontem pelo prefeito Renato Bravo O prefeito Renato Bravo se reuniu com Tânia Trilha na tarde de terça-feira No encontro, ficou acertado que Tânia deixará o cargo de Secretária de Saúde O anúncio foi oficializado no início da noite de ontem A advogada deixa a gestão da pasta após o vazamento de um áudio Com declarações polêmicas sobre um caso de um paciente no Hospital Municipal Raul Sertã O arquivo foi enviado em grupo de mensagens e seria destinado ao ex-diretor da unidade, doutor Arthur Matar Arthur, meu querido, olha só, eu preciso só que resolva que opere o paciente ou que ele morra, entendeu? Para a gente se ver livre do problema, mas é só o que eu preciso Porque eu tenho que cumprir uma decisão judicial Você me ajuda nisso, por favor? Obrigada, meu querido Pelas redes sociais, Tânia também confirmou a sua saída da Secretaria de Saúde E publicou uma resposta ao áudio vazado No informe, ela diz que recebeu o mandado judicial para a internação de um paciente no CTI E informou essa situação em um grupo de mensagens Onde participavam ela, o doutor Arthur, a diretora-geral e a subsecretária da pasta No texto, Tânia diz ainda que, abre aspas O paciente, segundo o diretor médico, tinha a saúde completamente debilitada, necessitando fazer a cirurgia E o mandado determinava a internação Nosso hospital não tinha leito de CTI vago Autorizei de pronto a internação dele em um hospital privado da municipalidade Arcando a administração pública Fecha aspas A advogada finaliza enfatizando que divulgar um áudio privado De forma descontextualizada é um ato criminoso E, no mínimo, antiético Sendo certo que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas Tânia Trilha estava à frente da Secretaria de Saúde desde o dia 4 de novembro de 2018 Antes disso, ela ocupava o cargo de subsecretária da pasta Entramos em contato também com o doutor Arthur Matar Mencionado na reportagem Em nota, ele informou que tudo o que precisava dizer sobre a sua saída do Hospital Raul Sertã Já foi exposto na carta entregue à Câmara Municipal e em entrevistas E que o áudio exposto faz parte de uma conversa em um grupo no qual havia outras pessoas Ainda que tenha sido direcionado ao seu nome Abre aspas Fecha aspas Abre aspas